Oi pessoal, o papai agora chegou da serra, o papai tá tomando uma fuga, seu José Cícero Ferro, ele é a mamãe, a mamãe preparando um nhoque e o pai tomando um cafezinho agora. Tem, tem de tudo aí ó, muita chuva lá na serra, seu José Cícero, muito graças a Deus né, seu José Cícero, e o gado tá bonito, seu José Cícero? Tá bonito, bom, botou brinco nas vacas, vai botar, 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 vai botar os colares. E a pulseira é quando a outra semana? A pulseira vai ser a semana que ele. Não, a pulseira é dada, tem uns dias, o brinco foi onde? Hum, elas não acharam ruim não, furar os orejos? Achou, se dói. Agora, agora daqui uns dias é bom botar também um batonzinho em elas. É, colar. É. O brinco é botar a mosca, porque a mosca parte com o nosso bicho. Ah, quem sabe, é quem vê, sabe? Mas aqueles brinco é bom mesmo, porque aqueles brinco ali afastam, né, a mosca, tudo de ruim ao animal, né? É. O brinco afastam a mosca, o inseto, de cada um mês, é porque ele sabe. E a barragem encheu, seu José? A barragem encheu, que sangrou. Hum, graças a Deus, né? Barragem, barra? Foi bom, muita chuva. Hum, aqui em Palmeira também, na cidade, choveu muito, não foi? Choveu muito, muito, muito. Hum. Choveu tanto, porque quase arrancava a ponta dos caixométricos. E na outra fazenda do sertão, seu José? Lá tá seco. Tá seco? Tá seco. Mas tem uma água no riacho, né, do Ipanema? Tem, muita água no Ipanema, tem. Nos barreiros. Nos barreiros, né? Tem. Muita água. Agora aquela água do Ipanema é salgada, né, seu José Ferro? É, não. É, não? É, não. É só salomba. Hum. Salgado bebe quando bota dela? Bebe bem. É bom que não dá dor de barriga, que já é salgada, né? É só de água, salomba, por causa de pagada. Soro caseiro, né? É. A mamãe chupando o ovinho, olha. Ficou bonita da boa. Não, é o que? É jabuticaba, né, dona Aldalha? É lá do sítio. Olha. Da fazenda, né? Fazenda não. Lá do sítio, velho. Da fazenda, Serra das Pias. É, fazenda, Serra Bonita. E a outra fazenda, como é o nome? Não, tá aqui de terra. Santibango. Santibango, hein? É, a Santibango é 500 tarefas. 500 tarefas? É. Ah, mentira. É 160. E nada, o meu pai é fazenda dele mesmo. O pai é mentiroso, batedor de papo. Não, ele é fazenda dele, Seu Zé. O Zé, se ciféu. É 160. Um patu o quê? Que aí já sai do mundo. Ah, abre o patu, caminhinho. A dona Aldalha gosta de um jabuticabazinho. Ela vai bater a cabra, tomar o jabuto. Vamos embora. Vamos embora, é tudo, ó. Eu não gosto, senhor. Não alcança aquele cor, nada. Eita, vai sair dele e vem lá. Alcança ou ele não corre, não? Não, ele não corre, não. Pessoal, vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.